Olha a camisa, olha a camisa, olha a camisa R$3,50 camisa, R$3,50 camisa Ai, tô de barriga Boca Mais uma vez, parceiro, salva aí Porra, você também, sussaco, sempre eu tô no lugar errado, na hora errada, né, velho Deixa eu ir no banheiro, vem aqui pra mim, na humanidade Dessa vez eu vou lhe pagar R$150 É sim, minha Olha a blusa, a blusa, a blusa, a blusa Olá, meus amigos Olá, gris Lembra eu? Não Sim, meu amigo Olha aí Olá, e... Como é que você tem a nova camisa? O que? E aí, fenão? Você tá ligado, né, Boca? Que a tradução não é de graça Só vai ter que sair aquela kitzinha pra mim, né Aquela dosezinha de R$51 aqui Pra acordar o stomach Ele falou o que? Ele falou o que? Shirt É camisa Sim Ele tá perguntando contra a camisa A blusa A blusa é... Tem aqui ó Mike A bebida E essa daqui é a melhor E essa daqui é a melhor Willington Essa daqui é tendência Onde você chegar Você vai fazer sucesso Quanto? 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 Quanto é? Quanto é? 565.79 centavos Vai querer? Quanto? Oh, sim Eu tenho uma... Quanto? Oh, wow Muito bem Muito bem Vê? Muito bem Muito bem Verdade Toda abnormal Ah... Uh... Nã... Vê.... Vêem tar soient Então já era muito annulado Fácil Ex landscape Fácil Fácil Claro Nã Ñ Louis Vuitton Louis Vuitton Louis Vuitton Louis Vuitton Louis Vuitton Thank you Nice